Olá, eu sou o Nelson, responsável pela distribuição dos freios da Magura aqui no Brasil e eu vou apresentar para vocês 4 dos nossos modelos distribuídos por aqui. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o nosso freio de entrada, que é o freio MT Sport. Ele é composto basicamente por manetes de carbotector, que nada mais é do que carbono e polímeros numa fusão dentro de uma fórmula que a Magura criou, que gera bastante resistência, com um material muito leve. Além das manetes de carbotector, ele também é composto por cálipers de alumínio, o que gera muita resistência, resiste muito bem ao calor e mesmo sendo um freio de entrada, ele é um freio que já está nas bicicletas de atletas profissionais. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o melhor custo-benefício da Magura aqui no Brasil. É o freio MT Trail Sport. Ele é composto por manetes de alumínio para dois dedos, também é composto por cálipers dianteiros de 4 pistões e cálipers traseiros de 2 pistões, o que dá ao atleta uma sensação de segurança no momento da frenagem, pois ele percebe toda a modulação do freio enquanto ele o aciona. Esse freio pesa aproximadamente 235 gramas cada lado das manetes, então você tem um freio muito potente por mais ou menos ali 460, 470 gramas. Esse freio, ele é um dos nossos freios mais vendidos aqui no Brasil, dentro das nossas mais de 150 lojas autorizadas. Esse freio aqui, acho que todos vocês já conhecem, é o MT8 Race Line, é o xodó da Magura aqui no Brasil. Ele é composto por manetes de carbono para um dedo, é também composto por um cálipers de alumínio muito leve, muito resistente, o que torna o freio bem, bem leve. Ele tem aproximadamente 195 gramas de peso, né? Com o seu peso, da forma que ele chega para a gente na caixa, com 2,10 metros de comprimento. Quando é feita a sangria, que você define qual vai ser o lado dianteiro e qual vai ser o lado traseiro do freio, consequentemente você diminui a mangueira e consequentemente o freio também perde um pouco de peso, o que deixa ele muito leve, muito resistente e por isso ele é o freio mais vendido aqui no Brasil. Bom, e agora por último e nunca menos importante, o nosso mais novo freio que nós recebemos aqui no Brasil, que é o MT30 ou MT30, como já estão chamando por aí. Ele tem basicamente a mesma composição do MT Sport, ele é composto por manetes de carbotector e o cálipers de alumínio. A diferença dele para o MT Sport é que o cálipers desse freio aqui possui 4 pistões, então ele já tem uma potência de frenagem para modalidades que exigem um pouco mais de freio. Como eu disse, esse freio é novo, chegou para a gente no Brasil, tem mais ou menos uns 30, 35 dias. Foi muito bem aceito, tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores finais. Então acredito que vocês ainda vão ouvir falar muito do freio MT30. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 4 modelos de freio que eu escolhi para apresentar para vocês. Em breve teremos novos vídeos falando mais sobre o restante da nossa linha. E também deixo um convite a todos a entrarem nas nossas redes sociais, que vocês curtam e compartilhem os nossos posts, os nossos vídeos. Convido também vocês a, num próximo evento aí, depois que tudo isso passar, conhecerem mais sobre a marca de forma pessoal, ir ao nosso stand, conhecer de forma física realmente os freios. E quando eu tiver a oportunidade de experimentar um freio da Amagura, provem, garantem que a sensação de frenagem, o poder de frenagem que oferece é muito bom e que vocês vão gostar. Beleza? Qualquer coisa, podem entrar em contato, tem o meu e-mail que vai ficar aqui embaixo, meu telefone também, meu WhatsApp. E qualquer coisa estamos à disposição. Beleza? Muito obrigado. Obrigado. Beleza.